Oi! Eu sou a Peppa Pig! Você quer brincar comigo? Peppa quer contar a novidade para todo mundo! Mamãe! Papai! George! Oi, Peppa! Oi, Peppa! Estou tão empolgada! O que foi, Peppa? Eu vou fazer novos amigos! Novos amigos? Isso! E quem são esses novos amigos? Não sei! Eles são novos, Bobinho! Eu vou mostrar tudo para eles! A montanha nevada, a praia, tudinho! Até a cidade da batata! Peppa está animada para brincar com seus novos amigos por todos os lugares incríveis no mundo dela! É uma boa ideia, Peppa! É, papai! Vai ser tão divertido! Então, quando seus novos amigos vêm brincar, Peppa? Logo, logo! Eu quero muito brincar com eles! Dinossauro! Acho que o Sr. Dinossauro também quer brincar com os novos amigos da perna! Vamos nessa! Peppa, escolha o tipo de roupa que quer usar! Quer que seja de que cor? Legal! Agora escolha que é igual você quer ser! Boa escolha! Quer que seja de que cor? Gostaria de usar óculos? Gostaria de usar óculos? Muito bom! Agora, se quiser começar a jogar, escolha sim! Se quiser fazer alteração... Boas vindas à cidade da Peppa Pig! Você vai se divertir muito aqui! Vamos encontrar a Peppa logo, logo! Mas primeiro vamos tentar andar! Use a alavanca para se mover! Que flor legal! Por que não chega perto? Agora pressione o botão para tocá-la! Lembre-se de usar esse botão quando ele aparecer na tela! A borboleta está voando para longe! Vamos segui-la! O que é isso? Tem uma cerca no caminho! Não se preocupe! Você pode usar o mesmo botão para abrir o portão! Às vezes você precisará tirar coisas do caminho para continuar! Lembre-se de usar esse botão quando ele aparecer na tela! Oh, olá! Bem-vindos à cidade! Para onde está indo, jovem? Para falar com a Dona Coelha, ande até ela e aperte o botão de ação! Você está indo ver a Peppa? Peppa, basta subir a colina! Continue andando e logo estará lá! Até mais! Muito bem! Você aprendeu a se mover na cidade da Peppa Pig! Se continuar andando, poderá encontrar a Peppa! Minha amiga Peppa Pig! Peppa recebeu uma nova visita! Que empolgante! Ah, que bom! Você chegou! Boas-vindas! Vamos nos divertir muito! Você veio! Você veio! Vamos ter o melhor dia de todos! Esse é o meu quarto! Gostou? Tenho muitos brinquedos na cesta! Olá, pessoal! O que vocês estão aprontando? Mamãe! Mamãe! Vamos brincar com os brinquedos da minha cesta! Acho que o George gostaria de brincar com vocês! Impossível! George! Estou ocupada com o meu novo amigo! Oh! Peppa! Tenho certeza que os três podem brincar juntos! Que tal o Peppa Pig Pega? Como é Peppa Pig Pega? Você corre atrás dos outros e quando pegar alguém, é a vez da pessoa! Tá! Tá com você! Então tá! Brinquem bastante! Brinquem bastante! O que é isso? Aaaaaaah! Ehehehe! Ooooooo! 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 Ficar parada é chato! Vamos pra algum lugar? Ooooooo! 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 Hmmmm... Oi, Beba! Vejo que fez uma nova amizade! Como vai, dupla? Estão se divertindo bastante? Qual o problema, George? Por que está chorando? Dinossauro! Aaaaaaah! Dinossauro! O que foi, George? Perdeu o senhor dinossauro? Tudo bem! Ele não deve ter ido longe! Será que você deixou ele lá fora? George e Peppa precisam de ajuda para encontrar o senhor dinossauro! Deve estar por perto! Vamos encontrar! A gente encontra tudo que é coisa! Me segue! Me segue! Senhor Batata! Você gosta do senhor Batata? A Peppa gosta! Vamos por aqui! Me segue! Me segue! Me segue! Dinossauro! Estão vendo! Está preso naquela árvore! Próximo da poça de lama! Vamos ver se conseguimos pegar! Parece que o senhor dinossauro está bem alto na árvore! Talvez eles precisem da ajuda de alguém mais alto! Balançar a árvore não vai ajudar! Balançar a árvore não vai ajudar! Me segue! Me segue! Papai! Papai! O dinossauro do George ficou preso na árvore! E não conseguimos pegar! Preso na árvore? Oh! Como ele conseguiu chegar lá? Vamos ver! Escuta! Em vez de tentar tirar ele de lá, talvez seja mais fácil fazer ele vir até nós! E como é que vamos fazer isso, papai? Dinossauro! Bom! Eu sou um especialista nesse assunto! É bem simples assim! Funcionou! Obrigada, papai! Não sabia que dinossauros escalavam árvores! Dinossauro! Bom trabalho! George recuperou o senhor dinossauro e todos agora estão se divertindo!